Nós estamos no mês de junho, mas tanto junho quanto julho é conhecido como os meses das fogueiras, o mês em que há muitas comemorações da festa de São João. E nessas comemorações também há um risco quanto aos fogos de artifício e também as fogueiras que são acesas na cidade. Por isso nós estamos aqui no Corpo de Bombeiros, onde vamos falar com o Sargento Freitas, que vai estar passando para a gente algumas orientações para ter uma festa segura, não é verdade, Sargento? Isso, exatamente. Além das comemorações das festas juninas, nós também estamos tendo a Copa América, né? Então o pessoal costuma utilizar bastante fogos de artifício, essas bombinhas de São João mesmo. O que a gente orienta com relação a isso é que quando você for acender essas bombinhas ou fogos de artifício, que o pavio esteja distante do rosto, verificar também a direção que você vai tomar após acender essa bombinha e o local, se há segurança, né? Principalmente, não só o tapa próximo a pessoas e locais onde hajam crianças, principalmente. Os pais também tomam bastante cuidado com as crianças, porque geralmente os acidentes ocorrem mais com as crianças, porque os pais acabam comprando e deixando nas mãos, e não tem habilidade nenhuma para estar movimentando esse tipo de fogos. Porque ele envolve um risco, sim. É pólvora envolvida em papelão, mas que se estourar, ela pode ocasionar alguns acidentes que possivelmente podem ocorrer até lacerações. Sargento, o local aberto é o mais indicado, né? Isso, local aberto e com baixa concentração de pessoas. Se tiver muita gente, além de incomodar pelo barulho, o risco de acidente com outras pessoas também é muito maior. Agora, há também uma outra questão, que é as pessoas que tentam soltar uma vez os fogos e falha, tem um risco muito grande se tentar reacender esse mesmo fogo de artifício. Exatamente. Se ele falhou, o ideal é que não tente reacender, porque o pavio vai ser consumido ali naquele momento da primeira tentativa. Você vai ter que fazer um outro artifício para que ele acenda. E nesse momento ele pode estourar e ocasionar uma lesão em você. Nós temos muitas ocorrências dessa finalidade aqui na cidade de Rolim de Moura ou região? A Rolim de Moura, graças a Deus, tem um baixo índice de ocorrência com relação a fogos de artifício. Em decorrência dos fogos, a gente tem mais ocorrência de incêndio, né? É um outro cuidado que a população deve tomar. Porque se você for acender um fogo de artifício em um local onde tem mato seco, capim seco, você pode estar iniciando um incêndio. E as fogueiras também. Exatamente. As fogueiras também, verificar bastante o local, embora queimadas hoje está proibido dentro do município, né? Eu acredito dentro do estado de Rondônia. Então, tem que verificar a situação também. Então, para ter uma festa de São João tranquila, bem para se divertir de verdade, tem muitos cuidados que devem ser tomados e seguidos pela população. Exatamente. Sem cuidados não dá para aproveitar. Então, aproveite com moderação. Se for usar fogos de artifício, tome todos os cuidados necessários. E principalmente com as crianças. E aproveite bem e bom São João para todos, né?